Olá, nós temos boas notícias para vocês. Saiu mais um relatório sobre a geração de emprego em Ouro Preto, lançado pela nossa Diretoria de Estudos Econômicos, que está à frente do nosso diretor Fábio Rocha, e mostra que mais um mês Ouro Preto teve saldos positivos na geração de emprego. Ano passado já tivemos um recorde histórico no que diz respeito a novos empregos na cidade de Ouro Preto. E esse ano não vem sendo diferente. Mês a mês aumenta o número de empregos gerados na cidade de Ouro Preto. Isso se deve a ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a UFOP, com o IFMG, com a Fundação Gorsex, com o SEBRAE, com o SENAI, e também por termos um PAD, que é uma Política Pública de Diversificação Econômica. A Prefeitura de Ouro Preto vem investindo em ações para aumentar o número de empregos e gerar riqueza na nossa cidade. Não é isso, Cíntia? É isso, Guerra. Mas a gente não para por aqui. E com o objetivo de promover mais inclusão e inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, vamos promover mais vagas destinadas a esse público, não é mesmo? Exatamente. O número hoje é assustador. Menos de 1% das pessoas com deficiência têm vaga no mercado de trabalho. E junto ao CINE, ao nosso diretor Guilherme de Jesus, estamos procurando realizar ações para que aumente esse número e que, para as pessoas com deficiência, têm espaço e vez no mercado de trabalho do Preto. E temos vagas para todos os públicos, técnicos de segurança, inspetor de alunos e vigilantes. O CINE fica localizado onde, Guerra? O CINE fica localizado na Roupada e Rolim, na nossa rodoviária, no segundo andar. E tem uma equipe toda para atendimento para você que está procurando uma vaga no mercado de trabalho ou uma capacitação para melhorar o seu currículo e suas capacidades técnicas para buscar um novo emprego. CINE de ouro preto é para todos!